Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 2Bashes, eu sou a Ana Eu já passei aqui no Horse of Volley com vocês, gente, pra dar uma notícia Que eu estava preparando faz um tempo já E agora ela está pronta, gente Então, como vocês viram no título O clube 2Bashes vai abrir depois de muito tempo Eu conversei com a Millie e a gente vai abrir o nosso clube agora pra vocês O nosso clube era fechado Mas agora a gente resolveu abrir E agora o nosso clube tem algumas coisinhas Eu arrumei ele pra vocês E agora eu vou falar aqui como vocês podem entrar no clube Então, pessoal, para entrar no clube Vocês precisam entrar no nosso servidor do Discord, tá bom, gente? Que é o servidor 2Bashes Club Eu vou colocar pra vocês o link na comunidade e na descrição do vídeo Eu vou deixar o convite pra vocês entrarem Esse servidor, gente, é um servidor não só do clube, mas do canal também Então, se você não quiser participar do clube, tudo bem Você pode ir pra poder fazer troca Pra poder ver novidade Vai ter enquete lá, vão ter sorteios Sim, sorteios só pro pessoal do Discord Então, entra lá, gente Que é um clube bem legal Vocês podem conversar com outras pessoas, caso vocês queiram Enfim, é um clube ótimo, é um servidor Eu fiz com ele com muito carinho pra vocês Enfim, lá dentro do servidor do Discord Vocês vão se deparar com uma aba escrito formulário, gente O que é esse formulário, Ana? É um formulário do Google Forms, gente Google Forms normal Que vocês precisam só preencher ele com as suas informações Por exemplo, seu nick do Roblox E se você vai realmente se comprometer A participar do clube e bater a meta semanal Enfim E tem algumas outras perguntinhas lá Sobre o Roadie Valley, né? Se você vai cumprir com o clube Se você vai... Se tem ciências Se você não cumprir a meta semanal Você vai ser expulso do clube Enfim É só responder esse formulário Ele não coleta nenhuma informação sua, tá bom, gente? É só as respostas mesmo Então eu tenho que responder certinho Pra eu poder saber o nick de vocês, né? Pra poder, talvez, acionar vocês no clube Tá bom? Caso tenha vaga também Enfim, gente É... Depois que eu estou certinho pra vocês Eu vou mostrar aí Tipo, eu coloquei um print na tela Do servidor Que tem a... A entrada, né? Das pessoas Tem as regras Tem que cumprir com as regras, tá, pessoal? Nossas redes sociais Tem algumas denúncias O chat de denúncias, né? A aba de denúncias E tem o chat que vocês podem conversar Também tem as novidades do clube Ou seja, quem é... Quem estiver, no caso, né? Tem que estar As pessoas do clube Podem ver as novidades Pelo Discord, tá bom? Também tem os cargos Ou seja, tem os níveis de membros Tem os níveis de membros do clube Tá bom, gente? E também tem o formulário, né? Como eu falei Tem sorteios para o clube de ubex E também pras pessoas que não são do servidor Tem outro chat Também tem novidades de lives Enquetes Cargos também do servidor em geral Chat e troca, gente Ou seja, o servidor está bem completo Para o pessoal que gosta de Red Valley Então É só entrar lá Preencher o formulário Que talvez você pode entrar Posso entrar, né? No clube de ubex Gente, até agora Por enquanto Como o nosso clube ainda é pequeno Porque ele era fechado para mim E para a Millie Acho que se eu não me engano Tem oito vagas Tá bom? Oito vagas Deixa eu dar uma olhadinha E conferir para vocês, gente Oito vagas, eu acho, né? Vou conferir aqui Antes que eu fale coisa aqui errada Olá, prefeito Vamos ver É, eu acho que é isso mesmo Oito vagas Ana, e como é que vai ser Entrar no seu clube? Como vocês sabem Tem que estar no jogo Para poder acionar o clube, né? Então eu vou abrir meu join Ou talvez eu mande a DD Tá? Para a pessoa poder entrar no clube Mas depois eu vou ter que remover, gente Porque se acontecer alguma coisa Eu não vou poder, né? Ter amizade Eu vou me comunicar Sempre pelo Discord Tá bom? Enfim, gente Foi esse o vídeo Foi só para avisar vocês Sobre o clube, tá bom? Quem quiser entrar Quem não tiver um clube E quem for se comprometer A bater a meta semanal Pode entrar lá Eu vou acolher vocês Com muito carinho do servidor E é isso Um beijo E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau